Eu sou o Rafael e te apresento o Manual do Criador de Conteúdo, um curso completo do básico ao avançado sobre tudo que você precisa saber para produzir vídeos no YouTube. Saiba mais sobre o curso do BRKSE no primeiro link da descrição. Olha, o Tutinho, ligou para o Tutinho. Cara, é nóbio. Como o cara é o Homem da Cobra? Olha, o Tutinho, ligando para o Tutinho. Tinha o Homem da Cobra também. Será que ele vai ter? Acho que não vai atender. Não vai atender. Qual o nome daquela revista que põe só os picas? Forbes. Não, eles acham que é troca. Fala, Tutinho, você está na Forbes. Oi, Tutinho, obrigado, tudo bem? Está na Forbes? Porra, meu. Mas deve estar ouvindo, meu amigo. Deve estar ligado aqui, não vai atender. O seu número, ele tem salvo? Eu vi ontem a entrevista dele. Legal você ver a entrevista. Não vai atender. Onde? Do um cara que investe lá do prêmio. Bem legal a entrevista. Mas aparece o nome da pessoa, né? Não vai atender. Não vai, não vai atender. Vamos voltar para o papo. Se duvidar, ele está ouvindo. Mais um beijo aí para o Tutinho, que não atendeu. O Emílio, que é nosso brother. Nosso brode. O Tutinho está ligando. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai, vai, vai. Vamos falar o quê? O que nós vamos falar? Vai, cara, meu. Fala, porra. Alô. É o Emílio. Fala, Emílio. Alô. Oi, Tutinho. É a Emílio. Alô. Não está ligando, meu. Está, porra. Alô. 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 Alô, o que é? Fala, tu está? Oi, como vai? Beleza. Deixa eu te falar. CNN está ligando, meu. CNN. Fala. Rapaz, é o seguinte. Tutinho, é o Ceará, porra. Está no blog, né? Está no blog, né? Fala, Tutinha. Fala, Tutinha. É o Ceará, porra. Carlinhos, Carioca, Ceará. Bola aqui no podcast dos meninos aqui do Bola do Carioca, Tutinha. Tudo bem, Tutinha? Tutinha! 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 Não tem mais. Já não vem do podcast. Do nada. É lógico, porra. Ô, Tutinha. Cara, faz tempo que a gente... Faz tempo. É o Ceará que está falando, Tutinha. Tudo bem, cara? Como é que você está? A gente está falando muito de você aqui do Pânico, da Jovem Pan. Contei aqui uns poucos. Lembrando histórias. Falei muita merda aqui. Eu, Carioca, todo mundo. Está todo mundo tomando vinho aqui no podcast do Bola do Carioca desde as duas horas da tarde. Carlinhos, eu, Bola, Pedrinho. Está todo mundo falando aqui do Pânico e a gente falou umas merdas aqui. Vocês têm que ver aqui no podcast deles, cara. A gente acabou de ligar para o Emílio também. Emílio falou aqui com a gente agora. E a gente está falando de tudo do Pânico. Lá que eu vi tua entrevista ontem lá no Ibeste, lá, falando da Jovem Pan News. Eu assisti a entrevista lá do cara do Ibeste ontem, passei para o Marfará o link, vi também a estreia da TV Jovem Pan. Parabéns aí. Falei muita merda aqui da gente, das nossas brigas, das histórias que você foi o cara que me trouxe para São Paulo. Falei merda para caralho, Tutinha. Depois você vai ver aí. Só merda. Mas você tem que vir aqui, cara. Tem que vir aqui, prestigiar aqui o podcast do Bola e do Carioca. O Ticaraca Ticast. Os caras vão bater um milhão já de inscritos. Pô, sensacional. Pô, Tchutu, Tutinha. Vou passar para o Carioca. Um abraço aí, cara. Pô, Tutinha. Está ao vivo. Botando um negócio de louco aqui, meu. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Ô, Tutinha, outra coisa. Depois de tanta merda que a gente passou, de tudo que você faz, né, essa importância na minha vida, na vida de todos, eu falei, caralho, depois de muito tempo daquelas nossas brigas, você foi padrinho do meu casamento, hein, caralho? Que louco, hein, Tutinha? Você não tinha coisa melhor para fazer, não, velho? Para aceitar isso? Eu não lembro de briga. Eu só lembro de... A gente brigou para caralho, ó. A gente brigou para caralho. Mas era uma briga, era uma fogueira da vaidade ali, mas era uma coisa bacana, né? Porque você é o cara que é o precursor. Você fez esse estilo pânico, esse estilo de DNA, é teu. Depois que o Emílio pegou isso aí também, essa verve, e a gente adquiriu isso. A gente sabe disso, não precisa deixar teu saco, não. Mas você é um cara que eu sou grato pra caralho. Eu já falei isso aqui no podcast do Bólio do Carioca. Eu vim aqui há umas três semanas. Eu falei que vocês me trouxeram para São Paulo. Então, eu saí da Jovem Pan, como todos saíram. Mas, cara, para todo mundo saber aqui, eu sou muito grato a você, cara. Obrigado. Assista esse podcast que você vai ver muita coisa louca aqui. E venha aqui dar audiência para o cara, para o Bólio falar da Panflix, falar da Jovem Pan News. Não, cara, você dá uma puta audiência. Você dá uma entrevista para um cara lá do Ibesto, não vai dar aqui para os caras que tem um milhão de inscritos. Tem que trazer ele, cara, ele é fodido. Tutinho, um abraço para você, meu irmão. Fica com Deus. Meus amigos, todos vocês. Eu gosto muito de você e sou muito grato. Já tomamos quatro garrafas de vinho. Faltam mais quatro. Um abraço. Tutinho, dá um beijo na tua mãe por mim, a dona Margot, tá bom, o Carlis? Vou passar para o Carioca e para o Bólio aqui. Beijo, beijo, beijo. Fica com Deus. Tutinho, ele desligou. Ele desligou na tua cara. Ele não quis falar com você, tá vendo? Ele não ouviu nada. Você já ligou. O Carioca. Não, mas deixa. Ele desligou. Se ele vier é do caralho, pô. Ele vem, ele vem. Ele é maravilhoso. Para, caralho. Não, mas ó. Ele vem. Vamos registrar aqui. É o jeito da abordagem. Ele vem. Ele vem, porra. Tutinho é maravilhoso. A gente sabe. Vocês têm muito medo. Que medo, caralho. A gente sabe. O Tutinho é um cara autêntico, cara. Ele é um cara legal pra caralho. A gente sabe o quanto Tutinho devolveu para a família uma TV. Então tem que aplaudir o Tutinho. Tutinho. Tutinho.